Carcará já foi tema de música de sucesso de João do Vale, interpretada nos shows do grupo Opinião. Esse pássaro também dá o título à poesia de Natercia Rocha, que inspirou o clipoema de hoje. A narração é de Lana Soraya. Um pássaro azul me visitou esta noite. Displicente em minha janela, cantou dos campos por onde tem voado. E entoou a força das flores, o mel das marés, a larva das matas, a grandeza dos vulcões e cantarolou mistérios de serenos e tempestades. Voou para perto da cama a certa altura da madrugada e de sua cabeça perfumada refletiam cores em arco-íris. Entrei em seus olhinhos redondos, encantados, e fui embora por sua retina dourada. Depois de ouvir e ver Carcará, esta edição do Papo Literário termina por aqui. Mas nós voltamos no próximo sábado e, é claro, com novas atrações para você. Então, até lá! Música 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 Música